Malabares, claves, bolas, pratos, argolas, pé de lata, tudo à disposição de quem quisesse aprender a arte do circo. O coletivo Circo Tá Na Rua esteve com uma caravana no bairro Vicente Fialho, uma programação que fez parte do primeiro festival de circo de São Luís. E a nossa pretensão é essa, é mostrar para o país, entrar nesse hall de festivais nacionais e colocar São Luís como um polo de formação de artistas de circo. Tudo o que foi aprendido pelos 25 artistas do projeto, nas aulas que acontecem na Nauro Machado, é ensinado nas oficinas. A Leilani viu a arte circense transformar a sua vida, uma paixão que ela pretende não largar mais. Eu entrei no circo não sabendo fazer nada, comecei com os swings, que as minhas estão treinando ali atrás, hoje eu estou nas bolinhas. Um dos objetivos do festival é transformar o Maranhão em um dos polos de formação de artistas circenses. As caravanas funcionam para o público aprender algumas modalidades que existem no circo. E eu garanto, não é fácil não. Mas mesmo naquilo que parece só brincadeira de criança, existe a magia do circo. Quem brinca de aprender, aprova e garante que é até melhor do que celular ou tablet. Porque essas coisas esconde-esconde, cola-cola, que a gente está acostumado. E quem perdeu a programação do festival pode aproveitar as ações da caravana que vão acontecer até o final do ano em vários bairros da capital. E nós vamos circular por vários bairros e cidades do interior do estado. Então, é só ficar ligado nas nossas redes sociais, o circo está na rua, nós estamos no Instagram e no Facebook. E por lá a gente vai divulgar os lugares em que a gente vai passar. Quem sabe a gente não passa pertinho da casa de alguém. Quem sabe a gente não passa pertinho da casa de alguém. Quem sabe a gente não passa pertinho da casa.